Sueli, menina, você tá fazendo o que? Não tô aqui trançando o cabelo dessa indivídua Essa menina na escola pegou um pioi que tá pichando a casa Aí ele tá crescendo pra depois passar aquele remédio Barragem pedra, barragem pedra, mata carrapato, mata pulo Eu já avisei a ela, a mulher toma cuidado Mas ela é só na tentação Fica no meio desse pioi, ó, entra na escola Deus, mas deixa eu te falar uma coisa Menina, tu não sabe, vem eu ali correndo Tem um homem em cima do posto ali da embaça da corelba Tá ali cortando energia O que, menina? Cortando energia, amor Cortando o que? Energia, tá cortando Eu vim te falar Tu não tá com aquele gato não, né? Fê aí que eu tô com dois talões aqui, pelo amor de Deus Ô, menina, e agora o que a gente vai fazer, Vitor? Ô, perturbação, viu? Eu vou ligar pro meu cunhado que ele trabalha lá pra não cortar a tua, pera Não, mas se eu te falar uma coisa Não precisa ligar nem, eu acho que ele não vem pro lado de cá, não Eu tenho fé em Deus que ele não adivinha Porque se ele vim, te derruba do teu posto, tu sabe, né? Não vem não, não vem não Ele não vem não que eu tenho um Deus na minha vida Ô, graças a Deus Fertigando meu cabelo O neto dessa mina fica quieta Quem mandou tu se encher de piões na escova Aí é só lendo de carrapato, ó Deus Eu vou descendo Se aparecer por aqui, tu me fala É uma pela outra Lá em casa não tá com gato, menina, tô nervosa Cuidado Ô, lá em casa ele não vai não, que o meu cunhado tá de lado de Vitor Viu, minha fia, viu Ela vai cortar a vida do seu tia, nada Ela vem me contar aqui, nada Tinha nada O homem nem pro lado de cá vem Se ela tá com medo, tá indo cortar da casa dela, eu sei A casa dela tem mais gato do que aqui Aqui só é dois, lá é uns quatro Se lá tem racionado, eu não tenho É Nem ventilador, eu ligo Aqui nada, rapaz Ô, que corte Oi É com a Elba? Ô, minha, eu tenho uma denúncia pra te fazer Uma denúncia A minha vizinha aqui tá com gato Que tá aparecendo, minha fia, um zoológico Tem fio pra todo o que é lado Tá fio desencapado, encapado Ninguém nem sabe mais qual a coloração do fio Porque tanto ela rouba a energia do povo Ela botou os fios tudo igual Ninguém sabe qual da casa dela, qual da casa do visor Só a casa é climatizada Tem dois ar-condicionado na casa Treze anos de plaza, tu tem que ver Dois chuveiros quentes Ô, minha fia, eu não sei como é que ela faz, não Tá pagando cinquenta reais de energia Eu tô pagando duzentos reais de energia Na minha casa tem um ventilador O que é que eu vou fazer, minha fia? O contador, quando tu abre Grita logo Rapaz, é só uma onça Rapaz, aquela coisa É, minha fia Tem como mandar vir aqui, não? Eu tô na porta de casa Diz que tem um pessoal aqui cortando energia Eu tô na porta, já com o meu talanzinho Porque se ele pedir o meu Ele vê que eu sou honesto, eu já entrego até a ele pago Aquela infeliz me leva dez reais, minha fia Me pediu emprestado pra jogar no bicho Até hoje não me derrouveu Não sei nem se ganhou no bicho, se não ganhou Mas tá lá, minha fia Gato? Ela não bota gato mais não, meu amor Ela bota, é tudo É a minha arada, é tudo É galinheiro, sei lá Ali, minha fia É casa, é isso aí É anônima denúncia, viu? Pra depois não botar meu nome Tá bom, manda ele passar por aqui Que eu mostro onde é a casa Tchau, minha fia Deus te pague Ela vai me pagar esses duzentos reais Ela vai ficar sem energia Deixa esse homem passar aqui que ela me paga Só o que a gente desce, o senhor me deve ver em cima de um poste Ao invés de descer, olha ele ali Ei, esse menino Opa Tem que chegar Eu cheguei agora Tava até te procurando, acabei de... Olha onde é a casa, isso ali, aqui Feli? Sim Ô, Feli ali, ó Quer que eu te leve? Vou morar comigo Pera, mas aí tu vai primeiro Eu só vou te mostrar onde é a casa, isso ali Viu Fiquei comigo Ó, eu vou entrar na casa Depois tu entra, viu? Viu Vai Chegou, eu vim correndo Consegui despistar Eu sabia que pro lado de cá ele não vinha Vem não? Eu tô apreendo na labuta ainda com essa menina aqui Ave Maria Quem é, menino? Oxe O que é? O senhor Sueli, moleque? Sueli, aqui não, Sueli Sueli, aqui não Sueli, não Na outra esquina É na outra Na esquina, aqui Aqui, meu, que eu pago em dinheiro Meu menino desceu agora Babagador, estando lá embaixo Fala pra ele aí Não, aqui não Aqui não precisa, não Tu quer o que? Aqui não precisa, não Vem lá Aqui não tem como, não Aqui não, não precisa Não, não é aqui não Aqui não Pera aí Não, não é aqui não Pega Aqui, é, aqui Não, não é aqui não É, tem um senhor aqui colorido, tá vendo? Tô vendo Não é aqui não E essa amarração aqui é o que? Eu não sei, meu filho Eu não sei E os gambiá Eu deixei, não mexeu nem Os gambiá Os gambiá, vai lá Vem logo o talão Cadê mesmo a escada aí? O que é o cavaleiro? O escada? É, o escada Eu pego o cavalete alinhado Pra que o cavalete que tá me ajudando? Tô, acaba batendo nele Pega um facão, alguma coisa Tá aí Ih, tá aí Esse aí não Meu irmão já foi apagado Meu irmão já foi apagado Pra que esse cavalete não? Eu vou pegar ele Ela vai pegar ele Ela vai pegar ele Desça daí Pega ele aí Pega Não, mano Pega ele aí Desça, desça 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 as coisas dela Ela vai fazer as coisas em dia Desça Suma daqui da porta Suma Aí com mais de redução Se preocupe não Com o cavalete ao céu Menina Manda reforço Menina, ela juntou com a equipe do Pichone Foi barril, minha filha Não sou quase lixado O homem que vocês mandou Eu tô aqui com medo De invadir minha casa Com a equipe do Pichone